Fala aí pessoal, jogadores de World of Tanks, por aqui é o Marcel fazendo mais um vídeo. Sabes que eu estou fazendo um vídeo aqui com artilharia tier 10 americana, que tem 92. Tem 92. Pessoal, esse aqui é um tanque muito bom de jogar, uma artilharia muito boa de jogar. É uma artilharia que não tem um canhão tão preciso, porém tem um raio de explosão muito alto. Por exemplo, você não precisa acertar em cima do tanque para danificar, tirar a energia do tanque. Você pegando 2 metros, 3 metros, até 5 metros do tanque, você consegue tirar um pouco de energia dependendo do tanque. Um tanque pesado, somos capazes de tirar a energia de um tanque pesado. Dessa forma. Pegou na lateral, foi o segundo disparo, o primeiro disparo que quem deu foi essa BC aí. O meu foi o segundo disparo, não deu para ver direito. 592. Pessoal, procurar um lugar seguro e ficar esperto com os tanques leves. Tem tanques leves nesse jogo e essa BC aqui também a gente considera como se fosse um tanque leve. Para a nossa artilharia, porque ele é pequeno, é rápido como um leve. E é mais perigoso do que qualquer outro leve que tenha no jogo. Então, tem que ficar de olho nele aqui para ver onde é que ele está. Ficar de olho nos leves para ver onde é que os leves estão. O cara pediu apoio aqui desse lado aqui, mas eu não vou esperar ver se ele aparece. Esse Tiger não está fora de alcance. Não. Está equilibrado o jogo. Tem esse AMX 50B aqui. Vamos ver qual é que é desse AMX. Ele vai pegar IC 100. Está com 1500 de energia. Pegamos ele. É, como vocês viram, né? Sem boi. O cara do AMX reclamou. Mas não tem jeito, pessoal. Com a artilharia, deu bobeira. Com a artilharia, deu bobeira. Já era. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês viram que não pegou em cima desse tanque? Esse tiro pegou na lateral dele? Ou seja, o tanque é ruim de precisão, mas vocês viram que pegou na lateral do tanque, não pegou em cima dele. Out! Pegasse em cima, pessoal. Bom, ele foi caqueado. Posso atirar aqui, ele tá quebrado lá. Pegamos ele! Essa pegou em cima. O pessoal tá marcando 3 mil de dano aqui, mas com certeza fez mais. A gente vai ver certinho lá quanto é que fez lá. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Valeu. Só para vocês terem a noção dessa artilharia aqui, que é uma artilharia muito boa de jogo. Pode insistir nela que vale a pena. Valeu!